Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba HJTRDi. No vídeo de hoje, temos resenha e resenha de esmaltes. Vou resenhar com vocês toda a linha ProColor da Avon. Recentemente, eu publiquei aqui no canal um vídeo mostrando pra vocês mais de R$4.000 em recebidos da Avon, que eu recebi por estar participando do Correio das Blogueiras 3. E nesse vídeo, eu perguntei se vocês queriam a resenha da linha ProColor, né, de todos esses esmaltes que eu recebi. E muitos de vocês comentaram que sim. Então, no vídeo de hoje, eu vou abrir todas as cores com vocês, que eu nem abri tudo ainda. Vou aplicar nas unhas, vou fazer os swatches, vou comentar o que eu acho de tudo, hein, porque não é porque é recebido que eu não vou dar a minha opinião honesta. Então, se você já quiser conferir esse super teste com esses... sei lá quantos esmaltes que tem aqui dentro, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, antes da gente começar a abrir todos os esmaltes e eu mostrar tudo pra vocês, eu vou mostrar rapidinho como é que eu vou preparar as minhas unhas. Tô aqui com elas totalmente naturais, sem nenhum tipo de esmalte, né, eu removi tudo antes de começar a gravar o vídeo. E eu vou começar testando um fortificante pra unhas que eu usava quando eu era criança. E eu nunca mais tinha achado isso aqui. Eu já comentei pra vocês sobre a minha onicofagia aqui no canal anteriormente, que era um vício compulsivo de ruer as unhas. E quando eu era criança, eu usava isso aqui pra dar uma fortalecida nas unhas, porque a minha unha era tão fina que parecia uma película mesmo, gente, por cima do dedo. Era muito fragilizada, porque ruia demais as unhas. E na minha cabeça, isso aqui era muito bom. E eu nunca mais tinha encontrado pra comprar, né? Inclusive, o nome dele é Unha Forte e quem fabrica é a Muriel. O que é estranho, porque eu vejo produtos dessa marca com muita frequência, mas esse aqui em específico eu não já vi há muito tempo. Vou esperar minhas unhas absorverem, né? Porque ele é tipo um líquidozinho. E eu volto pra gente continuar na preparação das unhas. Então, gente, o fortificante já foi evaporado, né? Minhas unhas já absorveram. E eu também já fiz uma camadinha do fortalecedor que eu tô acostumada a usar com vocês aqui no canal, que é a base fortalecedora de Impala, né? Eu fiz uma camadinha fora das câmeras e já secou completamente, mas eu vou fazer uma segunda camada junto com vocês. Só pra preparar as unhas e deixar tudo bonitinho antes da gente começar a fazer os swatches, tá? Então, uma camadinha de fortificante, duas de fortalecedor. Esperar secar pra poder começar a testar todos esses esmaltes Avon Pro Color. Gente, isso aqui tem tanta coisa dentro. Meu Deus do céu, gente. Vou esperar minha unha secar e vou guardar essa bagunça aqui que eu acabei de fazer. Ou melhor, já vou organizar tudo na mesa que eu vou mostrar tudo pra vocês mesmo, né? Eu recebi 23 esmaltes e vou mostrar os 23 esmaltes pra vocês hoje, né? A embalagem de todos eles é absolutamente igual, né? O encarte, no caso. Não tem muito o que dizer sobre ele, né? É um encarte bem simples de papel com encarte preto, impressão branca. Eu vou desembalar todos eles aqui pra vocês já verem as cores que eu tenho aqui disponíveis, né? Assim como vocês podem ver, a maior parte são brancos e nudes clarinhos, nudes intermediários, tons de vermelho, roxos e alguns corais. Dos que eu recebi, os únicos diferentes são esse preto total e esse azul petróleo, que eles não se encaixam dentro do restante, né? Que segue mais esse esquema nude, vermelho, roxo e coral, né? Que eu tô mostrando aqui pra vocês agora. Mas vamos lá mostrar todas as cores pra vocês, né? Esse aqui é o Albon Pro Color Branco Supremo. Esse aqui eu já testei, já tive a oportunidade de usar. E eu posso falar pra vocês que ele é um dos brancos que me surpreendeu. Um bom branco pra mim faz o trabalho dele em duas camadas e esse aqui é um deles. Eu não vou fazer swatch de todos porque são 23 esmaltes, né, gente? Aí fica um pouco demais. Mas esse branco eu preciso mostrar pra vocês o tanto que ele pinta fácil. A aplicação, obviamente, não tá das mais perfeitas, né, gente? Porque isso aqui é só pra exemplificar pra vocês. Mas com uma camada só, já foi mais do que o suficiente. O branco tá bem nivelado. Olha só, eu vou dar um zoom aqui nessa câmera pra vocês verem também o acabamento nela, né? Além da câmera de unhas. Que ela tem um zoom extremo, 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 extremo. Mas tá aqui, gente, pra vocês verem, né? Temos aqui essa cor chamada Rosé Delicado, que é muito, muito, muito linda. Ela tem muitos tons de nude e eu amei receber porque eu adoro usar esmalte nude. Esse aqui é o Rosa Pétala. Nude Sutil. Muito bonito, inclusive, pra fazer Baby Boomer e tal. Nude Areia. A cor faz jus ao nome. Areia Rosé, que assim como o branco, eu também já tive a oportunidade de testar. Tem uma pigmentação bacana e é fácil de manusear na hora de fazer Baby Boomer, né? Que é na esponjinha e tal. Esmalte nude e tudo. Confesso que nudes mais amarelados não são tão, assim, do meu agrado pra usar nas unhas. Nude sofisticado. Também faz muito jus ao nome. Recentemente eu postei uma esmaltação com unhas de rica aqui no canal e eu usei uma cor semelhante. Esse cinza sedutor. Que na minha concepção não é tão cinza. Mas que eu vejo muita gente classificando essa e várias outras cores como cinza também. Sabe um cinza com... Que de uma outra cor, sabe? Pra mim já não é mais cinza. Porque pra mim cinza é uma cor sem saturação. Porém, uma cor muito bonita. Eu usaria esse aqui super sozinho nas unhas. Tipo, em todas, sabe? Vermelho Bordô. Ela é gantérrima essa cor, né? É um clássico em várias marcas e em várias coleções. Vinho clássico. Roxo profundo. Rosa mosqueta. Rosa moderno. Bapho, né gente? Em alguns rótulos eles imprimem com a tiragem branca. Outras preta, né? Esse Vermelho Perfeito já é de cara um dos meus favoritos aqui na coleção. Vermelho Royal. Muito bonito. Vermelho Icônico, que também é um dos meus favoritos, gente. Vou aproximar ele aqui do lado do Vermelho Perfeito. O Vermelho Perfeito é um tom de vermelho mais quente. Enquanto o Vermelho Icônico é um tom de azul mais frio. Que puxa mais pro azulado. E eu vejo uma grande diferença entre esses dois esmaltes. Eu sei que a maioria das pessoas vai achar muito perto um do outro. Mas assim, se fosse pra escolher um favorito, acho que seria o Vermelho Perfeito. Eu teria usado ele na minha entrada do Corrida das Blogueiras. Temos aqui o Coral Fashion, que confesso que eu não uso muito esmalte coral. Vinho Romântico. Viva Pink. Vermelho Máximo, que é um exemplo perfeito de um vermelho super quente. Aqui temos o mais diferente entre os que eu recebi, né? Que é o que mais foge dos outros. Que é o azul petróleo. E por fim, o esmalte preto total. Nós já testamos o esmalte branco, né? Que foi o primeiro em uma das unhas. Eu acho que é essencial a gente testar o preto. Quero muito testar o Vermelho Perfeito, já que ele foi o meu vermelho favorito entre todos esses. Vou testar o Viva Pink. Ele é um dos esmaltes mais vibrantes entre esses que eu recebi. Então eu quero muito testar. Esse rosto profundo também me chamou bastante atenção. Vou me organizar aqui. E aí a gente faz swatches dessas cores aqui. Ver como é que eles performam, né? Bom, gente. O próximo esmalte que eu vou fazer o swatch com vocês é o Viva Pink, né? Eu vou colocar ele no meu dedo, ó, né? E esses que eu tô fazendo o swatch agora, eu nunca testei antes, né, gente? O único que eu já tinha testado era o branco e um dos nudes. Olha só, gente. Uma camada ainda. Ficou muito nivelada a cor. O próximo é o roxo profundo. Por ser um tom um pouquinho mais escuro, já dá de ver que ele fica ralindo mais fácil, né? Não sei se vocês vão conseguir observar. Em comparação com uma camada só das outras duas cores, ele já ficou mais translúcido. Mas ainda assim, a pigmentação e o jeito que fica homogêneo em uma camada só é muito surpreendente, né? Vamos para o que eu tô mais ansioso, que é o vermelho perfeito. Eu acho que como a gente começou testando o branco, a gente finaliza no preto, né? Esse aqui é o preto total, que eu imagino que vai ser bem pigmentado. Vendo assim, encontra nenhuma luz. Parece que a unha já tá até pronta. Nem sempre quando eu falo que o esmalte tá translúcido ou coisa do tipo, vocês compreendem. Mas um teste muito bom pra ver em vídeo é quando você passa a lanterna, né? Tudo bem que na vida real, você não vai ficar com as suas unhas em cima de uma lanterna, né? E assim, obviamente, vai dar de ver onde ficam as falinhas. Mas vocês podem perceber que em algumas areazinhas, olha, não fica tão homogêneo. O que é super comum. Mas ainda assim, parece que a unha tá pronta, vendo de uma certa distância, sabe? Não é tipo aquele esmalte ralo que fica todo marcado de longe. Esses aqui, eles ficam super homogêneos. Isso, inclusive, não é uma característica exclusiva dos esmaltes Tavon, tá, gente? Tem outras marcas nacionais, inclusive, que ficam muito boas também em uma camada só. Mas merece elogios também, porque isso se repete em várias cores da linha, né, gente? Não é um esmalte ou outro que performa bem. Pelo menos todos os que eu já testei até agora, eu tenho gostado bastante. Bom, meninas, voltei. Desde a última vez que vocês viram, já deu mais do que tempo suficiente pra esse esmalte aqui secar, gente. Juro que eu fui resolver, assim, a vida inteira. Tem um inseto aqui nesse estojo. Que inferno, gente. Enfim, né, meninas? Vamos de lacre? Vamos de lacre. Segunda camadinha do Viva Pink. Segunda camadinha do Roxo Profundo. E por fim, o preto total, né, gente? Que dentre todos foi o que mais deixou a desejar na primeira camada, mas também é o maior desafio, né, gente? Todo mundo sabe que esmalte preto e esmalte branco é muito difícil de performar bem na primeira camada. E, na verdade, aquele resultado pra uma camada só tá mais do que satisfatório. Mas vamos fazer aqui a segunda e ver como é que sai, né, gente? Que é a que mais importa, na minha opinião, né? Gente, de cara, eu já posso só afirmar pra vocês que esses três aqui do meio ficaram, tipo assim, perfeitos na segunda camada. Tá completamente homogêneo de qualquer ângulo. Não sei se vocês conseguem observar daqui já. O preto, pra o meu gosto, já tá com a cobertura satisfatória. Falando bem a verdade mesmo. Mas já que eu fiz o teste da lanterna na primeira camada, mesmo não sendo tão aplicável assim na vida real, vamos fazer na segunda também, né, gente? Gente, eu não estou enxergando atravessar a luz pelo esmalte. Tipo, aqui, ó, dá de ver que atravessa porque tá sem esmalte, né? Mas olha aqui o preto. Não tô mais vendo. Então, realmente cobriu 100%. Olha só. Vermelho tá homogêneo, rosto tá homogêneo, rosa tá homogêneo. É isso. Vou limpar os cantinhos, depois venho testar mais esmaltes nessa outra mão. Então, gente, pra segunda mão eu decidi fazer swatches só de cores nudes. Comecei com esse rosa pétala da Avon no polegar. O areia rosê no indicador. No de tudo, no dedo médio, que foi o único esmalte que me deu certo problema. Ele ficou meio ralo e não tinha uma pigmentação tão alta. Cinza sedutor no dedo mínimo, né, gente? Eu acabei fazendo uma segunda camada em absolutamente todas as unhas, né? Esperando secar entre um e outra, é claro. Apliquei o top coat efeito gel da Vult em absolutamente todas as unhas, né? Nas duas mãos pra finalizar e deixar mais bonitinho pra vocês conferirem o resultado final. Então, gente, voltei já com o resultado. A segunda mão eu decidi fazer só um voiceover e também já finalizei todas as unhas, senão esse vídeo aqui vai ficar enorme. E basicamente, esse aqui é o resultado das unhas, né? Mostrando pra vocês também da câmera principal. Lembrando que eu apliquei uma top coat aleatória aqui da minha coleção, né? Eu até mencionei pra vocês aí pelo áudio. Mas em absolutamente todas as unhas, eu tenho duas camadas de esmalte. Quais foram as minhas conclusões a respeito da linha Pro Color da Avon? Então, gente, dos 23 esmaltes que a Avon me enviou, eu testei 10 deles. Desses 10, eu gostei demais da maioria. Sendo bem sincero, dessa primeira mão, eu acho que os três destaques são o Branco Supremo, Preto Total e o Vermelho Perfeito. Eu senti a necessidade de fazer uma segunda camada apenas depois do teste de luz. Que, novamente, é uma situação irreal. Ninguém vai estar com a lanterna ligada atrás das suas unhas na vida real. Mas nós que avaliamos esmaltes fazemos isso pra vocês terem uma noção de cobertura do esmalte, entendem? Assim como vocês viram, depois da segunda camada não passou absolutamente nada de luz. E eu mais do que aprovo um esmalte se ele me der uma cobertura homogênea e tão bonita quanto esses todos me deram aqui em duas camadas. Duas camadas pra mim já é o regular, já é o que geralmente eu e a maioria das pessoas fazem. Entretanto, nem todos os esmaltes tiveram uma performance tão chocante assim, né? Tão impactante pro lado positivo pra mim. Eu acho que o principal é que eu reprovaria, tanto pela cor, que sinceramente não é do meu agrado, mas também pela performance, seria esse aqui do meu dedo médio da mão que eu fiz só nudes. Se vocês observarem, todos os outros esmaltes estão com a cobertura totalmente homogênea e muito bonita. Lembrando que eu fiz duas camadas em absolutamente todos eles, né, gente? O que eu não gostei mesmo foi a questão da cobertura deles, gente. Na câmera até que tá bem bonito, mas na vida real aqui eu consigo enxergar algumas partes em que ele ficou mais translúcido, principalmente no leito da unha. Não sei se vocês vão conseguir captar isso através da câmera. E inclusive, quando eu tava fazendo a aplicação do esmalte nessa unha aqui, eu fiz uma camada bem mais generosa do que normalmente eu faço, né? Porque eu já tava vendo que o esmalte tinha uma concentração de pigmentos menor. A segunda camada pareceu ser bem mais promissora e de fato, assim, de longe e tal. Até que dá de salvar, sabe? Não dá de ver uma falha óbvia nem nada do tipo, mas observando de perto, dá de ver que ele tem menos cobertura do que os outros da coleção. Um ponto muito positivo que esses esmaltes aqui cumpriram é a questão da secagem rápida deles. Eles afirmam secair em 60 segundos. Eu não testei porque eu, sinceramente, sou meio cético em relação a isso. Se vocês quiserem, eu posso voltar aqui no canal em uma outra ocasião avaliando se eles realmente secam, assim, em 60 segundos. Eu não quis arriscar hoje. Na verdade, eu esperei bastante tempo, que é o tempo que eu geralmente sempre espero, né? Uns 15 minutos entre cada camada em todas as marcas. Porém, eu senti que ele assentou e curou mesmo, né? Ele secou de forma definitiva mais rápido do que outras marcas, né? No geral, eu achei o aplicador muito bom. As cerdas são bem distribuídas e em um formato muito legal para as unhas, né? Elas não espalham demais e elas também não espalham de menos. As cerdas puxam uma quantidade legal de esmalte, né? A dosagem também é muito boa. E mesmo sendo uma embalagem simples, eu acho que essa embalagem, ela se destaca entre as outras, sabe? Eu tenho várias marcas aqui no meu expositor de esmaltes e eu não consigo encontrar uma que tenha um formato semelhante, assim. Pode até lembrar, mas não tem nenhum que seja igual, sabe? Sendo que é só, tipo, um retângulo. Mas ainda assim, se destacou. Com certeza, eu vou manter todos esses esmaltes na minha coleção porque eu gostei demais do que eu vi aqui. Se eu fosse dar uma nota para essa coleção, coisa que eu não faço, gente. Eu não dou nota nas reviews de esmaltes que eu faço aqui no canal. Eu acho que a dona Avon vai ser a primeira, gente. Eu acho que eu daria um 9,8 para a coleção Avon Pro Color. Então seria basicamente um 10 com dois decimaizinhos tirados por conta desse azul que ficou destoando um pouco, né? E também por conta da cobertura desse aqui, gente. Vamos colocar um pouquinho mais de pigmento nele para ele ficar tão sensacional quanto os outros porque eu simplesmente adorei. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham curtido assistir essa resenha de esmaltes aqui no canal. Dessa vez com a Avon Pro Color. Se você gostou, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que lá tem muito conteúdo de maquiagem, unha. Agora está tendo lookbook que eu sou muito chique. Tem vários conteúdos relacionados tanto à Corrida das Blogueiras quanto à minha vida, né? Para vocês me acompanharem lá nos stories e nos conteúdos também. Tudo em arroba.h.jrd, Instagram, Twitter, TikTok, Quai. Corre lá para conferir. Seu like, seu comentário e seu compartilhamento me ajudam bastante. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho